Central do Brasil, até que enfim uma música instrumental da Legião pra gente aprender aqui no Como É Que Se Toca. Só que calma, não precisa pegar o violão ainda, porque antes, você sabe, eu vou contar todas as histórias por trás dessa canção, que também foi a primeira sem letra que foi lançada pela Legião em 86 no disco 2. Aliás, você sabe quantas vezes a Legião fez isso, colocou músicas instrumentais nos seus oito discos de estúdio? Vai pensando na resposta, porque essa é a pergunta do quiz para a próxima aula. Só que tem um detalhe, não vale a música Sagrado Coração, que entrou em uma outra estação, só que o Renato só não conseguiu colocar voz porque ele já estava muito fraco e acabou falecendo antes de fazer isso. Então a pergunta é só sobre aquelas músicas que foram intencionalmente instrumentais. E qual que era o quiz da última aula mesmo, de Hoje à Noite Não Tem Luar? A pergunta era, qual foi o cover de um sambista que a Legião quase gravou em um dos seus discos? E a galera tá ligada, cara. É juízo final do Nelson Cavaquinho. Mais pra frente eu vou contar toda essa história, porque ela tem tudo a ver com Central do Brasil, que é o objeto da aula de hoje. Só que antes, cara, vamos lá, vamos entender o que é que estava acontecendo em 86, quando a Legião lançou o 2. Aquele foi o Ano de Ouro do Rock Nacional, né, cara? Sabe quais discos saíram nesse ano? Cabeça Dinossauro dos Titãs, o Rádio Pirata ao Vivo do RPM, que foi o maior fenômeno de vendas do rock nacional de toda a história. Olha o recado do RPM. O recado do RPM é paz, cara, é paz. Nunca ninguém fez isso, só os Beatles. Seis Beatles. Também saíram o Primeiro dos Engenheiros, o Primeiro do Capital Inicial e o Selvagem dos Paralamas do Sucesso. Agora, olha que curioso como as coisas são conectadas, tá? O disco Selvagem dos Paralamas tem na capa uma foto do Pedro Ribeiro, irmão do Bi, que é o baixista da banda. Foi graças a ele, ao Pedro Ribeiro, que uma fita com o Renato Russo, cantando e tocando violão, chegou nas mãos da gravadora IEMA. E a partir daí é que surge o convite para a Legião gravar o primeiro disco. Foi um baita no sucesso que levou à gravação do 2. Com todo aquele estouro do rock nacional, a indústria fonográfica estava, assim, nadando em rios de dinheiro. Eles estavam enlouquecidos, apostando pra caramba nas bandas e tal. E por causa do sucesso do primeiro disco, a Legião teve uma baita moral para gravar o 2 com bastante liberdade artística. O 2 foi produzido, então, nos seis primeiros meses ali de 86. Ele foi finalizado em junho, julho, por ali. E o lançamento aconteceu nos dias 15 e 16, na casa de shows Noites Cariocas, no Rio. Guarda esse nome que ele tem tudo a ver com o que eu vou contar lá na frente. Mas por que eu estou contando essa história, cara? Quando ia para o Rio de Janeiro, o Renato Russo ficava na casa da avó, na ilha do governador. E ele não dirigia. Ele não gostava de dirigir. Ele sempre andava de ônibus. Numa das noites daqueles shows de lançamento do 2, o Renato estava no carro, estava como carona e estava com o primo. Aí eles passaram por um acidente de trânsito. O Renato virou para ele e falou, é por isso que eu não dirijo. Quem conta essa história é o Carlos Marcelo, no livro Renato Russo, Filho da Revolução, nova aquisição da biblioteca aqui do canal e que, a partir de agora, começa a embasar os nossos vídeos, junto com os outros livros que eu estou sempre citando por aqui. O Carlos Marcelo também conta o seguinte, que foi numa viagem de ônibus, provavelmente no Rio, que o Renato teve a inspiração para escrever Central do Brasil. Ele pegou essa ideia e levou ali para as sessões de gravação do 2. E como é que a Legião trabalhava? Eles ficavam trabalhando as ideias instrumentais, as sequências, as harmonias, depois vinham as melodias e depois que a música ficava pronta, é que eles passavam para o Renato fazer as letras. Só que no caso de Central do Brasil, eles terminaram aquele instrumental, aí, meu, ouviram, um olhou para o outro e falou, cara, não tem para que botar letra, a música já está pronta. Quem contou isso foi o próprio Renato Russo, numa visita que ele fez à Rádio Transamérica, em 87. A gente conversa junto, assim, a gente fala, ah, Renato, escreve disso, escreve daquilo. Mas essa música, de repente, ela falava tudo sem letra. Aí a gente decidiu deixar a música aí. Sei lá, a gente achou que tinha a cara de Central do Brasil, né? Não da Central do Brasil, Central do Brasil do Rio, né? Mas, assim, o centro do Brasil, sabe o que é aquele negócio? Parece, assim, coisa de Minas, assim. Cara, Central do Brasil foi uma música muito estratégica dentro do 2, por dois motivos. O primeiro deles era fazer uma transição entre Eduardo e Mônica e Tempo Perdido. Porque o que acontece? No primeiro disco, a Legião tinha ficado marcada por um som muito elétrico, com guitarra, barulho, rock e tal, não sei o quê. E no 2, eles quiseram mostrar que também sabiam usar violões, fazer músicas mais calmas. Então vinha Eduardo e Mônica, que foi um choque, pô, uma música só de violão e pandeirinho. E depois vinha Tempo Perdido, com barulho de novo. Não sei se você tá ligado, mas o Renato escreveu, tipo assim, um manual, com toda a teoria por trás da posição das faixas no 2. Ele apresentou isso pra gravadora. O Dado Villalobos, na autobiografia dele, ele reproduz uma parte dessa carta em que o Renato fala sobre Central do Brasil. Esta faixa serviria de ponte temática e instrumental para eventuais problemas de incompatibilidade entre as diferenças individuais de outras canções, uma interação entre o elétrico e o acústico, e o oblíquo em contraste ao acessível. O outro objetivo de Central do Brasil era mostrar que a Legião sabia fazer muito mais que rock, conseguia transitar por ritmos regionais. Por isso que tem esse nome, Central do Brasil. Não é por causa da estação ferroviária Central do Brasil que fica no Rio de Janeiro. É porque ela faz referência ao centro do Brasil. A Legião também tinha uma outra ideia muito ambiciosa pra demonstrar essa versatilidade, né, que conseguia transitar entre estilos musicais. Que era gravar aquela versão que eu citei no começo, de Juízo Final, do Nelson Cavaquinho. É o Juízo Final O Renato Russo dizia que era fã do Nelson Cavaquinho, que foi um grande sambista do Rio, e que tinha um estilo inconfundível de tocar violão só com esses dois dedos. É no espelho que eu vejo a minha mágoa Incluir Juízo Final fazia todo sentido também porque o Nelson morreu em fevereiro daquele ano, em 86. Mas é claro, a Legião não ia gravar um samba. Eles fizeram uma versão rock, uma versão pós-punk, na verdade. E eles chegaram a gravar e a mixar essa versão. Ela ia estar no final do 2, logo depois de Indios. Só que ela não entrou porque correria o disco da qualidade do som do vinil não ficar muito boa. Essa história também é contada pelo dado. Quanto mais fino for o sulco do vinil, mais tempo vai existir em cada lado. O problema é que mais baixo será o volume e haverá perda da qualidade de som. O padrão era não passar dos 20 minutos em cada lado. O vinil brasileiro era muito vagabundo e o corte que se fazia quase todo o manual era tosco. Caso incluíssemos Juízo Final, o lado B talvez passasse de 25 minutos. Por isso, sacrificamos Juízo Final e Indios ficou sendo a música de encerramento. Pesou também nessa decisão a questão dos direitos autorais. É claro, afinal a Legião teria que repartir a grana com os herdeiros do Nelson Cavaquinho. O dado também diz que em 2011, quando teve o centenário do Nelson Cavaquinho, ele sugeriu à gravadora EMI que lançasse essa versão que a Legião gravou de Juízo Final, só que isso não aconteceu. Só que aqui no YouTube tem uma gravação que provavelmente foi nos ensaios do 2. Dá uma escutada. E olha como são as coisas, né? Você lembra que eles lançaram o 2 no Noites Cariocas, no Rio? Noites Cariocas é nome de um clássico do nosso chorinho. Bom, nessa aula não vai ter chorinho, nem samba, talvez não vai ter nem rock, né? Mas enfim, pegue aí o violão, a guitarra e vamos aprender Central do Brasil. Vamos lá então? Cara, é o seguinte, nessa gravação o Renato usou violão, mas ele usou também algumas violas. A viola, ela é um instrumento de 10 cordas. Na verdade são 5, mas você pode usar cordas duplas. Então a gente não vai conseguir o mesmo som que tem na música que a gente escuta no 2. Mas eu vou passar um arranjo com o violão que fica muito próximo daquilo que a gente escuta. Então primeiro eu vou falar do violão, depois eu vou falar da guitarra, que tem um dedilhado bem simplesinho, mas vale a pena a gente falar também. Nesse vídeo aqui eu não vou tocar a música inteira, eu vou falar de cada uma das sequências, vou passar algumas manhas. Depois eu vou publicar um outro vídeo chamado Tocando Tudo Central do Brasil com violão, guitarra. E aí eu vou tocar o baixo também, eu não vou falar do baixo aqui, porque o baixo ele só segue os acordes. Esse vídeo vai ser publicado um dia depois desse que você está vendo, quando ele sair o link vai aparecer aqui em cima. São duas sequências só, sequência 1 e sequência 2. Então é isso, cara, vamos aqui para a nossa câmera do detalhe. Escuta aí um trecho da primeira sequência, que daqui a pouco eu já vou tocar. Um, dois, um, dois, três e... Você percebe que em alguns momentos realmente o som ele fica faltando alguma coisa, né? Que é justamente essa segunda corda da viola. Mas, cara, assim, dá para tocar quase que igual ao que a gente escuta, né? Na maior parte do tempo, nesse primeiro arranjo, a gente fica tocando a corda Mi e a Sol. E a corda Si vai no meio, solta. Então, no comecinho aqui, ó, é Mi na 10 e Sol na 7. Sempre a gente começa tocando a Mi e a Sol. Depois a gente vai tocar a Si e depois a gente desce para a Sol de novo. Então, ó... Depois a gente vai fazer isso aqui, ó. Mi na 5 e Sol na 6. Mi na 7 e Sol na 7. Tocando a Si depois e a Sol. Ah, tem um detalhe também. Essa troca aqui... Você pode tocar a Sol solta, né? Você não vai conseguir tocar ela na 7. Né? Fica meio rápido aqui. Então, não precisa fazer isso. Você faz assim, ó. Toca a Mi na 10 junto com a Sol na 7. Toca a corda Si. Depois toca a corda Sol solta para fazer essa liga. Então tá. Então fica assim, ó. Agora é Mi na 5, Sol na 5. Duas vezes. E na segunda você vai subir para a sétima casa com slide. Então. Agora a gente toca a corda. Si na sétima casa, assim, ó. Três vezes. Agora isso aqui, ó. Mina 2, Si e Sol. Mina 3, Si e Sol. É isso, cara. Devagar, ó. 1, 2, 3 e... Sequência número 2 agora. Escuta aí. Nessa sequência é quando a gente mais vai sentir falta dessa corda dupla, tá? Você vai perceber agora. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou falar da batidinha do violão, tá? Vou falar das sequências primeiro. 1, 2, 1, 2, 3 e... Vamos dividir isso aqui em duas partes. No começo a gente tem aquela frasezinha, que é... A Si dá 6 para 8. Depois dá 5 para 6. Que a gente toca duas vezes aqui na 6. Depois dá 3 para 5. Então, ó. A gente vai ficando sempre com o dedinho fazendo esses slides. Agora, cara, é uma parte importante dessa música porque a gente vai fazer uma levada que não é nem um dedilhado, nem é tocar os acordes soltos. É assim, ó. Você vai raspando o seu dedo, entendeu? De novo aqui, ó. No Lá menor, você viu que eu toquei uma vez mais forte. E outra mais fraco. Duas, na verdade. Aí puxa o Ré. E no Ré a gente vai fazer assim, ó. Quarta. Aqui com a mina 3. Solta para a mina 2. Tira o mindinho. E depois tira o anelar para fazer a nona. Você está tocando em todas as cordas, mas você está dando uma ênfase especial aqui embaixo. Você quer tocar essa frase aqui, ó. Que é mina 3, na 2. Solta é só na 3. Só que você não está dedilhando. Você está tocando todo mundo. Então, ó. Aí, para terminar, puxa o baixo aqui do Sol. E aí eu fiz uma coisa errada até, tá? Não deixa a Si na 3. Deixa a corda Si solta. Então. Consegue perceber, cara? A gente não está sentando a mão. A gente não está dedilhando. A gente está dando uma tocada bem de leve. Então vamos tocar mais uma vez devagarinho. 1, 2, 3 e... O que tem a mais aqui? Quando chegar no final da música, ele vai encerrar nesse Sol maior. Só que ele fica, tipo, atrasando a tocada, sabe? Toca a Mi solta. Depois volta para a Mi na 3. Depois vai para a Sol na 3. É uma coisa mais ou menos assim. Fechou? Cara, deixa eu falar sobre a batidinha no violão, né? Você percebe isso aqui quando você escuta a música, né? Ele vai tocando e sempre ele vai marcando com a mão. Por que eu estou falando desse detalhe? Para algumas pessoas pode ser meio difícil fazer isso. Se você conseguir, então você faz isso. Marca. Vai batendo aqui, ó. Bate bem aqui na ponte, ó. Não precisa bater muito forte, tá? Não precisa dar uma porrada, mas só... Dá uma marcadinha. Do violão era isso. Vamos passar para a guitarra. Estou aqui com a minha SQUIRE. Tô aqui com a minha SQUIRE. Lembrando que o Dado gravou esse disco com uma Fender Stratocaster. Na verdade, ele tinha uma semiacústica também, mas nessa música ele usou a Fender. Dá uma olhada nos efeitos que eu estou usando. Tem um redutor de barulho. Tem um amplificador que simula um Marshall. Um compressor. Tem um chorus bem forte. Que é a grande marca do som dessa música. Tem também um equalizador. Eu tô tirando os agudinhos. E também um pouco de reverb. A parada é a seguinte. É bem simples esse dedilhado, mas é bem legal. Um, dois. Um, dois, três e... Olha que simples, cara. A gente só vai pegar o Sol maior, aquele com pestana aqui na terceira casa. Só que a gente não vai fazer a pestana, porque a gente só vai até a corda Sol. Então você só pode apertar, usar cada um dos seus quatro dedos. Desce e depois sobe. Depois faz a mesma coisa no Fá maior. Aí faz esse power chord de Ré. Lá na 5, Ré e Sol na 7. Mesma coisa. Desce e depois sobe. E volta pro Sol. De novo. Só tem um porém desse dedilhado. Vai ter uma hora em que a harmonia vai mudar. Ela vai pra Mi menor, Lá menor, Si menor, Dó e Ré. E volta. Normal. Como é que vai ficar o dedilhado? Um, dois. Um, dois, três e... Então, ó. A gente começou dedilhando aqui o Mi menor. Sempre quatro cordas, sempre desce e depois sobe. Aí o Lá, só que a gente vai fazer aqui em cima, tá? Mesma história. Pestaninha, só que a gente vai ter que apertar um pouquinho aqui pra pegar a Sol na quinta casa. Sobe duas pra fazer o Si menor. Mesma coisa. A gente tá indo até a corda Sol e depois voltando. O Dó... E o Ré é aquele que a gente fez antes. A diferença é que o Dó e o Ré são pela metade, né? De novo. Um, dois, três e... Já vamos pro segundo dedilhado. Vai ser assim, ó. Um, dois. Um, dois, três e... Os acordes são Mi menor, Sol maior, Dó maior, Lá menor, Ré maior e Sol. Mano, só dedilhamos esses acordes. Nesse começo aqui a gente vai tocando o baixo, depois a Ré e a Sol. Depois a gente vai descer Lá pra Si. E continua nela. E com o Dó a gente também vai até a Si. Toca duas vezes, faz o Lá menor. O Ré. E aí agora a gente vai soltar a corda Si, deixar ela solta. Né? Não tem, cara. É só você ler ali a tablatura e tocar as mesmas notas. Vamos devagarinho. E aí, cara, como é que a guitarra vai terminar? Assim. Tocou o baixo aqui, Mi na terceira casa. E a música vai morrer. Acabou. Central do Brasil, primeira aula instrumental aqui do Como É Que Se Toca. E tem outras vindo por aí. E era isso. E saudações legionárias e até o próximo Como É Que Se Toca. Tocou o baixo aqui do Como É Que Se Toca. Tocou o baixo aqui do Como É Que Se Toca. Tocou o baixo aqui do Como É Que Se Toca. Tocou o baixo aqui do Como É Que Se Toca. Tocou o baixo aqui do Como É Que Se Toca. Tocou o baixo aqui do Como É Que Se Toca.